A Vila Ferroviária das Rocas, localizada nas proximidades do antigo complexo da Estrada de Ferro Sampaio Corrêa, em Natal, teve sua construção iniciada na década de 1950. Uma questão, entretanto, impactou a realidade do conjunto de casas desde seu início, a falta de saneamento. A rápida execução, entre os anos de 1953 e 1954, menos de um ano entre o lançamento de sua pedra fundamental e a inauguração do mesmo, é um dos fatores que revelam a praticidade e rapidez adotadas na realização do projeto, composto por casas majoritariamente padronizadas, as quais raramente variavam sua tipologia, se não para atender às necessidades hierárquicas da empresa. Dessa maneira, de que forma a falta de planejamento sanitário se relaciona com as complicações relativas ao uso das habitações na Vila Ferroviária das Rocas, na década de 1950. A desfeita da preocupação estética observada em sua configuração modernista, o aparente anseio por reduzir custos precarizou a qualidade das moradias, de forma que os operários foram impedidos de habitar as casas devido às más condições sanitárias. Partindo dessa premissa, o objetivo desse estudo é analisar de que maneira a falta de ações na implementação de um programa de saneamento interferiu nas condições de uso e ocupação da Vila das Rocas, no recorte de 1953 a 1960. Como principal fonte de dados, utilizou-se as notícias de periódicos da época, que retratavam os principais momentos da vila, desde o anúncio de sua inauguração, em 1954, até os diversos conflitos trazidos nos anos seguintes pelo saneamento insuficiente. A aparente ausência de uma intervenção sistemática fez com que as casas passassem a ser ocupadas, nesse ínterim, por indivíduos totalmente alheios à empresa. As apropriações irregulares persistiram por vários anos, intensificando o desenvolvimento de focos de epidemias reforçadas pelas más condições higiênicas. Observou-se também que a vila possuía um saneamento pré-existente e ele estava espacializado de acordo com a hierarquia das funções dentro da empresa, como é possível ver no mapa do plano de saneamento do Laboratório Hidrotécnico Saturnino de Brito. Como resultado, observou-se a existência do discurso de progresso sobreposto a uma realidade discrepante das divulgadas propostas de melhoria e discursos de modernização. Compreender o assunto abordado neste estudo é de fundamental importância para, além de conhecer a história e o contexto em que esta se deu, entender de que forma os interesses capitalistas estiveram intimamente ligados à questão da habitação durante a segunda metade do século XX. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto